Tito, se tu ainda não sabe, olha lá no calendário É ritmo de festa Tito, se tu ainda não sabe, olha lá no calendário Meu mano, o bandinho shake tá fazendo aniversário Tiro, tiro pra caralho, ô tiro pra caralho Mano o bandinho sei que tá fazendo aniversário É ritmo de festa É ritmo de festa Esse cara tá famoso, esse cara tá famoso Esse é o bandinho sei que o moleque tem Esse cara é pica novinha, vou te falar Esse é o bandinho sei que o moleque tem esculacha Esse é o bandinho sei que cada dia tinha Hum, chefeu aniversário, se eu aninho aniversário As letras de desfaz As letras de desfaz As letras de desfaz Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Se tu ainda não sabe, olha lá no calendário É ritmo de festa Se tu ainda não sabe, olha lá no calendário Meu mano Band Shake tá fazendo aniversário Tiro, tiro pra caralho, foi tiro pra caralho Mano Band Shake tá fazendo aniversário É ritmo de festa Esse cara da favor, esse cara da favor Esse é o Band Shake, o moleque perigo Esse, esse cara é ficar novinha, vou te falar Esse é o Band Shake, o moleque de esculacha Esse é o Band Shake, o moleque de esculacha Dia, 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 dia Feliz aniversário